Entrei na rua até com meu carro rebaixado Do som do porca mala tocando o gol de estourado Eu logo percebi e quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela citou o convite, a gente foi, caiu na fala Pegar a rafagem em mim ou ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Da roxeta, não tem vento Pode crer, você merece um prêmio Alô galera da WebTV Mais Pajéu Eu, Pepeu Marques, estou aqui em São José do Egito Para fazer a cobertura da 14ª edição do Bloco da Travessa Então vem comigo, vem conferir o que rolou um pouquinho hoje na noite Pelas lentes de alto de caça Agora vai papai Estamos aqui com o Dr. Romero Guimarães Ele que é responsável por reunir esses foliões Na 14ª edição do Bloco da Travessa Doutor Romero, boa noite Eu creio que é uma satisfação enorme fazer um bloco já há 14 anos E reunir não só o pessoal de São José do Egito Mas também de toda a região do Pajéu, né? Boa noite, boa noite a todos do Bloco de Romero Moraes É uma grande satisfação estar hoje aqui Pelo 14º ano, né? Eu era bem jovem, né? Quando comecei Mas assim, eu gosto de ver a alegria estampada no rosto das pessoas E nunca fiz do Bloco nenhum trampolim político O que eu queria Meu objetivo era resgatar a cultura do frevo em São José do Egito E a gente está conseguindo Daqui a pouco vamos desfilar pelas principais avenidas de São José Levando um bloco rasgado Um bloco para todo mundo se divertir com um frevo no pé Vamos esquecer a dura realidade do dia a dia Hoje é noite de fantasia e ilusão Amanhã a gente pensa na vida Eu quero é que todo mundo participe Esse bloco não tem compartilhada Não tem sexo, não tem raça, não tem gênero, não tem etnia É de todo mundo O bloco é patrimônio do povo do Pajéu Isso é o que eu acho bom Eu quero que todo mundo se divirta É minha maior satisfação É ver a alegria Se confraterizar com os amigos Independente de compartilhada Isso é que é bom O bloco vem com esse objetivo Resgatar a cultura do frevo do Pajéu É isso aí A única coisa que não pode no bloco é ficar parado, né doutor? Não No bloco tem duas coisas que não podem acontecer É ficar parado e a tristeza Aqui é movimento e alegria Porque carnaval, como o próprio nome diz É a festa da carne A gente tem que brincar Se alegrar O país vive um momento tão difícil Imagine o Brasil Hoje querendo declarar a guerra à Venezuela Isso não existe na nossa mentalidade Nós temos que declarar a guerra Para o frevo brincar Se divertir E segunda-feira voltar à luta do dia a dia É isso aí Estivemos aqui com o doutor Romero Moraes Ele que é o fundador do bloco Galo da Travessa E vamos mostrar o que aconteceu mais no restante da noite Doutor, muito obrigado Boa festa, é uma satisfação Está pela primeira vez no Galo da Travessa Eu é que agradeço a presença do bloco de Romero Moraes E dizer para todo Pajéu Venha para São José É bom, é de graça, não paga nada A única coisa que a gente quer é sua alegria É isso aí, obrigado Eu estou com essa galera aqui Que já veio bastante animada E já está bem padrão Boa noite O verde é representando o que? A esperança ou a animação mesmo? A esperança A esperança de um Brasil melhor De um futuro melhor aqui para o nosso Brasil Que está desacreditado E a alegria mesmo no Carnaval É verdade A gente aproveita o Carnaval Para esquecer as raivas que os governantes nos fazem E hoje tu espera o que da noite? Muita alegria, muita diversão E vamos curtir aí Essa festa linda que já tem há 14 anos É isso aí E vocês, estão bastante animadas também? Com certeza Lógico, né? A Mari, o pessoal aqui é animado mesmo O Eptv mais Pajéu na folia Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porca mala Tocando o gol de estourado Eu logo percebi E quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi, caiu na fala Peguei a garrafa de mim E ficou mal intencionada Eu tô com essa turma de piratas aqui Já vi ali na bolsa Tem um rumo que não pode faltar pros piratas Como foi que vocês chegaram aqui? O navio naufragou e vinha para a 14ª edição do Galo da Travessa A gente chegou aqui pela correnteza sudoeste Que veio em direção ao nordeste Trouxeram o navio aqui O navio tá bastante carregado Filma aqui, câmera Filma aqui O Alma Negra E nesse navio aí O que é que não pode faltar? Rum E o que mais? Coca E o gelo? O gelo também, né? E a animação total A sereia A sereia, faltando Tá faltando a sereia Então se tiver alguma sereia Se candidate Porque tem muito pirata aqui pra dar e vender Não, para, não, para, não Espere Ai, não, para, não Ah, mas A dica Me deixa, me leva, me deixa mais contente Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, como um homem que morreu Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Galera, já começou a descida, o trio se direciona para a Rua da Baixa E a gente mostra tudo que rola aqui na 14ª edição do Casa da Travessa para todos vocês Na 14ª edição do Casa da Travessa A gente já encontrou muitos artistas, muitos famosos aqui E encontrei o rei do pop Michael, você está bastante animado nesta noite E eu já percebi também que você deu uma alegria contagiante E também é um dos organizadores do bloco, não é isso? É isso aí, como o Michael Jackson está vindo a primeira vez no Galo da Travessa nos seus 14 anos Mas eu tenho certeza que nos próximos anos vão ter vários Michael Jackson Várias personalidades para curtir os 15 anos do Galo que vai ser em 2020 É isso aí, nós já estamos animados com 2020 já Já planeja 2020 Isso é o Galo da Travessa, isso é São José do Egito, isso é o WebTV Mais Pajé 1 Galera, eu já perdi os cabelos aqui, estou só com a bandana Mas em compensação encontrei esse cara aqui, que é uma figura mitológica aqui em São José do Egito Arnaldo Cede Arnaldo, você tem o mesmo tempo de sucesso do Galo da Travessa, 14 anos O que achou desta noite? Olha, primeiramente, boa noite, né? Toda a galera que está ouvindo aí, o Arnaldo Cede Arnaldo Cede, ele é um cara das antigonas, das antigas, né? E ele é daqui de São José do Egito, Pernambuco E hoje vim curtir, né? A 14ª noite aqui do Galo da Travessa, né? E é um prazer imenso estar aqui com essa rapaziada aqui que está fazendo a cobertura aqui, viu? Seja bem-vindo a São José do Egito, Pernambuco Ô Arnaldo, tu sempre dança e sempre lança o passinho O passinho que estourou da outra vez, foi aquele da perninha assim E tem uma música do momento, de Odaí dos Teclados Que eu acho que tu já sabe qual é, que é Tu tá querendo, tá? Tu já pensou numa coreografia pra essa música? Rapaz, eu já estou ensaiando aqui Já faz mais um mês que o Arnaldo está ensaiando aqui Tu tá querendo, tá? Meu amigo Odaí, essa música é oficial, viu? Meu amigo Odaí, essa é original, viu? E logo, logo eu quero conhecer o Odaí, que aí eu não conheço ele, rapaz Mas é um cara que me segue no Instagram e eu também estou seguindo ele, viu? É um cara gente boa E a gente espera que nesse encontro você já vá com a coreografia pronta, viu? Porque do mesmo jeito que estourou, tá a música também com você A gente espera que essa já está estourada, mas a dancinha estoura também É verdade, viu? O Arnaldo Cedeza, ele sempre quando dança nos palcos Que os cantores chamam ele, convidam ele Ele tem aquele gingado, tem um passinho Tem um jogo de cintura Aquele negócio de roupa, de leg Eu gosto de vestir aquelas calças de leg Eu faço sempre uma coreografia diferente, né? O Arnaldo Cedeza, ele é estiloso É isso aí, galera Ele não é só famoso pela dancinha, não É pelos looks também, viu? Eu acho que Douto Gabana Tá perdendo feio pro Arnaldo Essa bota aí de bombeiro Respeitar o Arnaldo Cedeza, né, Arnaldo? É verdade, viu? Queria parabenizar aí toda a galera aí da edição aí Da TV Mais pra AGU A galera veio lá de Afogado da Engazeira, Pernambuco E tá fazendo a cobertura aqui do Galo da Travessa Aqui em São José do Egito Seja bem-vindo! Eu quero ver esse ano A juventude dourada Na rua Fazendo que seus avós Fizerem tempos passados E aí